Vamos escutar uma música do nosso livro Vamos escutar uma música do nosso livro Vamos escutar uma música do nosso livro Vamos escutar e eu quero você tentar cantar juntos Tem que cantar juntos Ok, vamos lá Ok, então a música foi sobre as pessoas na comunidade, sobre as pessoas na comunidade, certo? E para hoje nós vamos ter dois exercícios, ok? Eu vou explicar para vocês agora Então, aqui é a nossa primeira atividade Think about the song People in the Community List two more people we could add to the song Do you remember that the song talked about people on the street and talked about the driver on the bus O motorista do ônibus e as pessoas na rua So, we are going to think about other people we could add to the song Outras pessoas que nós poderíamos adicionar na música For example, could be The teacher at the school Look The teacher at the school says hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello The teacher at the school says hello, hello, hello All over town What else, que mais? The students at the school The doctor at the hospital So, you have to think Vocês precisam pensar Na pessoa E aonde elas vão estar See The people On the street The driver O motorista On the bus Ok? And here, on question number one We have the song Ok? E aqui nas linhas Vocês vão preencher Com mais duas pessoas Que nós poderíamos adicionar na música Ok? And the second exercise It should draw and write About something in the community That you would like to do Vocês vão desenhar e escrever Sobre algo na comunidade Que você gostaria de fazer For example A place that you would like to create Um lugar que você gostaria de criar Or change something that you don't like Mudar algo que você não goste Ok? You are going to draw Here And write Ok? Desenhar e escrever And that's it for today Guys I hope you liked the activity And I will see you again tomorrow In our live Ok? Stay safe And bye bye